Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa misa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão 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 Eterno Pai, eu lhe ofereço o amor do Senhor. Pela sua dolorosa paixão, 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 Pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. 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 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua pela sua dolorosa paixão, 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 Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro, Jesus eu confio em vós, Jesus eu confio em vós, Jesus eu confio em vós. Assim como aprendemos com o Padre Osni, que o Senhor é o nosso rei e ele tem que reinar em nossos corações e crentes, que o Padre Osni nos acompanha nessa canção, para elevar a Deus a nossa gratidão e a certeza da nossa ressurreição. que o Senhor sempre nos guarde e que seja em nosso coração o nosso eterno rei. Senhor, eu sei que é Teu este lugar, todos querem Te adorar, toma Tua direção. Senhor, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a Tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar, visita cada irmão, Senhor, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra Te louvar, desfaz todas as tristezas, incertezas, desamor, glorifica o Teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o Teu poder, Teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Senhor Deus, com o coração contrito, Senhor, nós Te entregamos toda a nossa gratidão, pela vida do Padre Osni, porque o Senhor teve compaixão de nós e colocou um pastor humilde, simples, aqui na nossa paróquia. O Senhor é bondoso, compassivo. Nós precisamos mostrar a nossa gratidão e oferecer a Deus os dons que o próprio Espírito Santo derramou no Padre Osni e que Ele, tão sabiamente, compartilhou conosco no seu íntimo, no íntimo de cada um, com sinceridade, buscando a intimidade com Deus que nós precisamos para ser sinceros com o Senhor. Senhor, vamos fazer uma oração, expulse lá do fundo do coração, com toda sinceridade. Você que está aqui, que veio até aqui, presta essa homenagem ao Padre Osni, entregue a Deus todas as coisas boas e as lembranças que você tem do Padre Osni. Que o Ministério do Padre Osni, o Ministério Sacerdotal, que Ele exerceu aqui no meio de nós, frutifique na sua família, lá na sua casa. Que essa transmissão de paz que o Padre Osni nos trouxe, que Deus derramou para nós através do Padre Osni, habite lá na nossa casa e que a nossa família esteja fincada na rocha, assim como o Padre Osni em várias pregações, várias homilias nos ensinou. Senhor, nós te entregamos tudo aquilo que recebemos de Ti pelas mãos do Padre Osni. Nós entregamos às nossas famílias, às nossas comunidades, nossas amizades, essa amizade bonita que nós tínhamos com o Padre Osni, o carinho que nós tínhamos com ele. Senhor, nós confiamos em Ti. E como confiamos, Senhor? Senhor, estamos aqui presentes para Te entregar, Te oferecer esse pequeno, essa pequena homenagem, mas essa enorme gratidão que nós temos por Ti, ó meu Deus. Deus, quantas pessoas foram consoladas por Tuas mãos, ó meu Deus. Nós Te louvamos, nós Te louvamos, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor. Que o Espírito Santo, hoje, desça sobre cada um de nós e habite em nosso coração para que verdadeiramente sejamos livres de coração aberto para sabermos entregar, Senhor, tudo aquilo que nós recebemos de herança do Padre Osni. Vamos fazer um canto e louvar a Deus novamente. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. não temas, segue adiante e não olhes para trás. segura na mão de Deus e vai. se a jornada é pesada e sustenta a caminhada, segura na mão de Deus e vai. orando, jejuando, confiando e confessando. segura na mão de Deus e vai. o Espírito do Senhor sempre te revestirá. segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. segura na mão de Deus e vai. segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. não temas, segue adiante e não olhes para trás. segura na mão de Deus e vai. amém. ave maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, santa maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Mãe querida, Nossa Senhora, Aparecida. Boa tarde a todos, todos bem-vindos. Deus, peço que nós todos guardemos os protocolos diante da pandemia Covid-19. Distanciamento social, quem não mora junto na mesma casa deve ficar distante um do outro. Nós temos lugares ainda sobrando, então vamos cuidar disso, ok? Quem mora na mesma casa, no caso a família, pode ficar juntos no mesmo banco. E durante a missa, nós não viremos aqui próximo do altar do corpo do Padre José Osni. Devemos permanecer todos no lugar, todos no lugar, ok? Para isso teve o velório também antes. E daqui, depois da missa, vamos para o cemitério, onde são convidados os familiares que puderem e os padres. Obrigado e com devoção vamos celebrar. A CEMATICIOS A CEMATICIOS A CEMATICIOS Amém. 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 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Acolhemos a todos os que celebram conosco em nossa igreja matriz, Senhor Bom Jesus de Nazaré. Acolhemos nosso arcebispo Dom Wilson, o clero de nossa arquidiocese. Acolhemos a família de nosso padre Osni e a todo o povo. E a aqueles que nos acompanham pelas redes sociais de nossa paróquia. Com fé e esperança damos início à celebração da missa ezequial de nosso querido padre José Osni. Cantemos. Amém. 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 Tenha as mãos limpas e um coração puro que não é vaidoso e sabe amar. Tenha as mãos limpas e um coração puro que não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Oh, dá-me mãos limpas e um coração puro arranca a vaidade, ensina-me a amar. Oh, dá-me mãos limpas e um coração puro arranca a vaidade, ensina-me a amar. Em nome de nossa paróquia, Senhor Bom Jesus de Nazaré, acolho a todos, familiares, amigos, paroquianos. E acolho o Dom Wilson, nosso arcebispo, seja bem-vindo, os padres e áconos. Eu quero acolher especialmente o padre João Holanda, vice-provincial dos padres Cavanes, representando aqui os padres e missionários, que durante um tempo o padre Osni também fez parte, foi religioso. Unamos-nos em oração, agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelo dom do ministério do padre José Osni, que depois de seis meses de sofrimento, teve um tumor, fez a cirurgia e, infelizmente, ele não conseguiu vencer a doença. Então, agradeçamos a Deus pelo dom da sua vida, agradeçamos a Deus pelo seu ministério sacerdotal. Em nome da paróquia, sejam todos bem-vindos. Amém. Padre Leandro, quero saudá-lo também, saudar a todos os padres que estão presentes neste momento, das exéquias do padre Osni, também quero saudar a todos os diáconos, saudar a comunidade, a todos que estão presentes, que vieram também de outras comunidades. Quero ter bem-vindos e saudar também a todos os familiares, os irmãos, os parentes do padre José Osni. E estamos reunidos porque temos a mesma fé, todos nós acreditamos na ressurreição e queremos renovar esta certeza nesta nossa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queremos nos preparar para bem-celebrar esta Eucaristia, pedindo o perdão dos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Padre, pedindo o perdão dos meus caros Youtube noит wifi Okpolis E dá-te, pedindo o perdão dos meus caros mamães B*** Médate, Médate, Médate de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados. Médate, Médate de nós. Médate, Médate, Médate de nós. Sem o que ter certeza por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Médate, Médate de nós. Médate, Médate, Médate de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso servo, Padre José Osni, ornado na terra com a graça do sacerdócio, exulte no céu revestido de glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Médate, Médate, Médate de nós. Intercedendo por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Não há forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós. Manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em vós confio, que eu não seja envergonhado, em vós confio, que eu não seja envergonhado. Mostraem-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazem-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade, vossa verdade me orienta e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós confio, ó Senhor, em vós confio, que eu não seja envergonhado. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. Não recordeis os meus pecados quando jovem, nem vos lembreis de minhas faltas e delitos. De mim lembrai-vos porque sois misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. Senhor, em vós confio, que eu não seja envergonhado. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. O Senhor, em vós confio, que eu não seja envergonhado. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Para quem guarda sua aliança e seus preceitos, o Senhor se torna íntimo aos que o temem, e lhes dá a conhecer sua aliança. Em vós confio, que eu não seja envergonhado. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, pois ele tira os meus pés das armadilhas. Voltai-vos para mim, tem de piedade. Porque sou pobre, estou sozinho e infeliz. Em vós confio, que eu não seja envergonhado. Em vós confio, que eu não seja envergonhado. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, salvador, destruiu o mal e a morte. Fez brilhar pelo evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Não se perturbe o vosso coração Tendes fé em Deus, tende fé em mim também Na casa de meu Pai há muitas moradas Se assim não fosse, eu vos teria dito Vou preparar um lugar para vós E quando eu estiver ido preparar-vos um lugar Voltarei e vos levarei comigo Afim de onde eu estiver, estejais também vós E para onde eu vou, vós conheceis o caminho Tomé lhe disse Senhor, não sabemos para onde vais Como poderemos conhecer o caminho Disse-lhe Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai se não por mim Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Meu caro Padre Leandro Pároco desta paróquia Meus caros padres, diáconos, religiosos Meus caros fiéis Trezados familiares do Padre Osni Uma das coisas da nossa fé Nos diz mais ou menos desta forma Se nós quisermos conhecer bem a realidade em que estamos vivendo Aquela realidade que nos cerca Se quisermos saber o verdadeiro sentido Disso do nosso dia a dia É necessário que nós Tenhamos o coração O alto É necessário que nós Tenhamos um ideal Que ultrapasse tudo isso E lá fixemos o nosso olhar Vocês vão entender melhor isso Com um texto da Sagrada Escritura O povo judeu Quando saiu do Egito E andando no deserto Ele seguia sempre uma nuvem Durante o dia E de noite Uma coluna de fogo O fixar o olhar na nuvem Lá estava Deus Que dava a direção da própria vida Por onde eles deviam caminhar E isso era a coisa mais importante Para caminhar no deserto Para achar o caminho certo E andar pelo deserto Era manter o olhar na nuvem E fazia com que se observasse também As pedras do caminho Se observava também Aquilo que era empecilho Era fixando o olhar na nuvem Que sabiam interpretar Aquelas coisas que aconteciam Durante o dia Era fixando o olhar na nuvem Que eles poderiam interpretar Não existia ainda essa leitura Que foi lida de romanos O que pode nos separar do amor de Deus A pedra no caminho A incompreensão As coisas que nos acontecem Que nos fazem sofrer Quando nós temos esta fé E esta certeza De que é que Deus que nos conduz As coisas do nosso dia a dia Mesmo as coisas que nos fazem sofrer Ganham sentido e significado Esta é a certeza da nossa fé E esta certeza Padre Osni descobriu Esta certeza Guiou a sua vida E por isso ele se tornou sacerdote Para servir a Deus Para servir a comunidade Exatamente no seu relacionamento com Deus E isso preencheu a vida E isso preencheu a vida Do Padre Osni Porque ele fixou o olhar Em Deus Ele soube que O caminho da vocação sacerdotal Era um caminho excelente Que dava sentido Para a sua vida No dia a dia Que dava significado A vida de tantas pessoas E ele podia Partilhar Comunicar Exatamente esta mesma fé E isso Padre Osni fez Fez do jeito dele Uma compreensão Que ele tinha Com a disposição Que ele tinha E doou a sua vida Exatamente Para não ficar Com esta certeza Só para si Nós podemos dizer isso De um outro jeito E provavelmente Padre Osni Quando criança Aprendeu dizer isso Com outras palavras Ele aprendeu De que a coisa Mais importante Que nós devemos aprender É que nós caminhamos Para o céu Nós caminhamos Para O encontro Com Deus E quando Esta certeza Invade O nosso ser Toma conta Do nosso coração Então todas as coisas Ganham Significado Meus caros amigos Hoje Nós celebramos As exéquias Do Padre José Osni Nós queremos Renovar Aquilo que ele acreditou Queremos renovar Dentro de nós Aquilo que o fez Tornar-se um sacerdote E nós também Queremos renovar Dentro de nós Na vivência Da nossa fé Nós queremos Renovar Esta mesma esperança De que Aquilo que é o mais Importante Que dá sentido Que dá sentido a tudo Na nossa vida Essa certeza De que um dia Estaremos com Deus É a certeza Da ressurreição É a certeza De nós um dia Estarmos com Cristo Ressuscitado É ele que plantou É ele que plantou Esta certeza Dentro de nós E que isso Possa avivar E dar significado A toda A nossa vida O Padre Osni Fez muitas Coisas boas E pra muita gente Aquelas coisas Que o Padre faz Aquelas coisas Que como o Padre Exerce seu ministério Todas essas coisas Tocou A milhares de pessoas Não saberíamos Dizer isso agora Mas temos certeza De que Isso aconteceu Aconteceu porque Ele estava a serviço Exatamente Desta mesma fé Estava a serviço Desta esperança Que iluminou A sua vida Hoje nós Celebramos as exércidas Do Padre Osni E não queremos Deixar que a tristeza Invada o nosso coração Isso também Tem um significado Se temos o olhar No alto Tem alguma coisa Mais importante Do que a tristeza E a dor E nós queremos Renovar isso Dentro de nós Podemos até dizer Que foi a última Boa obra Que o Padre Osni Fez Com a sua morte Ele nos dá A possibilidade De pensar Neste momento Tão importante Na vida De cada um De nós Um dia Nós vamos morrer E vamos fazendo Esta experiência Quando morre Alguém muito Próximo De nós E que de fato Nós possamos Renovar Nesta nossa Celebração Aquilo que Alimentou A vida Do Padre José Osni Durante Todo Toda a sua vida Durante Todo o seu Ministério Sacerdotal E que Deus Possa ser Servido Através Da nossa Fé Da nossa Esperança E que Saiamos Mais forte Do que Entramos Para esta Celebração Na nossa Fé Na certeza De que Caminhamos Para o céu Para o céu convido a todos para neste momento fazermos as nossas preces irmãos e irmãs elevemos a nossa oração a Deus Pai Todo-Poderoso que ressuscitou a Jesus Cristo seu filho imploremos a paz e a salvação dos vivos e dos mortos Rezemos Ouvi-nos Senhor Ouvi-nos Senhor Por todo o povo cristão para que o Senhor o confirme na unidade da fé e na esperança da vinda gloriosa de Cristo Oremos Ouvi-nos Senhor Pelos homens de todo o mundo para que o Senhor os livre dos horrores da fome da violência e da guerra Oremos Ouvi-nos Senhor Pelos nossos irmãos sem lar sem pão e sem trabalho para que o Senhor lhes manifeste a sua misericórdia Oremos Ouvi-nos Senhor Por este nosso irmão José Osni que recebeu pelo batismo o germe da vida eterna para que o Senhor o acolha na companhia dos santos Oremos Ouvi-nos Senhor Pelo nosso irmão José Osni que exerceu na terra o mistério sagrado para que o Senhor o faça participar na liturgia celeste oremos Ouvi-nos Senhor Pelos nossos irmãos que estão de luto para que o Senhor os ajude e os conforte com a sua bênção paterna Oremos Ouvi-nos Senhor Por todos nós aqui reunidos na fé e na esperança para que o Senhor nos reúna também um dia no seu reino glorioso Oremos Ouvi-nos Senhor Nós vos pedimos Senhor que a nossa oração seja proveitosa às almas dos vossos servos e servas purificai-as de todos os seus pecados e faze-as participar da plenitude da redenção por Cristo nosso Senhor Amém Amém No coração para amar Para adorar e sentir Para chorar e sorrir Ao me criar Tu me destes Um coração Pra sonhar Inquieto E sempre a bater Ansioso Por entender As coisas Que tu dissestes Eis o que eu venho Te dar Eis o que eu ponho No altar Toma Senhor que é teu Meu coração Não é meu Eis o que eu venho Te dar Eis o que eu ponho No altar Toma Senhor que é teu Meu coração Não é meu Quero que o meu coração Seja tão cheio de paz Que não se sinta capaz Que não se sinta capaz De sentir Ódio O rancor Quero que a minha Oração Possa me amadurecer Deve-me 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 As consequências As consequências Do amor Isso que eu venho Isso que eu venho Te dar Deste sacrifício Amém Senhor Senhor esteja convosco Ele está no meio De nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso Dever E nossa Salvação Na verdade é justo E necessário É nosso dever E salvação Dar-nos graça Sempre E em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Nele brilhou para nós A esperança Da feliz Ressurreição E aos que a certeza Da morte Entristece A promessa Da imortalidade Consola Senhor Para os que Creem em vós A vida não é tirada Mas transformada E desfeito Nosso corpo mortal Nos é dado nos céus Um corpo imperecível E enquanto esperamos A realização De vossas promessas Com os anjos E com todos os santos Nós vos aclamamos Cantando a uma só voz Santo, 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 santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Nosso Deus Nosso Deus Senhor Deus do Universo O céu e a terra Amo a vossa glória Rosana, santo é o Senhor Bendito o que vem Em nome do Senhor Rosana nas alturas Senhor, santo, santo é o Senhor Rosana nas alturas Rosana nas alturas Santo, santo é o Senhor Santo, santo é o Senhor Santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, nosso Deus. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, revinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Wilson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também do vosso Filho, o Padre José Osni, que hoje chamaste deste mundo a vossa presença. Acolhei-lhe, que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos nossos outros irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo a voz, Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém Renovando a nossa confiança em Deus que nos ama Em Deus que nos chama Elevemos a Deus a oração que o próprio Cristo nos ensinou Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Vídeo de Deus Sentirás o pecado do mundo Tem de piedade O reino de Deus Que tirás o pecado do mundo Tem de piedade O reino de Deus Que tirás o pecado do mundo Dá-nos a paz Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que vive e crê em mim Não morrerá eternamente Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digna Que entreis em minha morada Mas dizer uma palavra Eu serei salvo Para a comunhão Peço que você permaneça no lugar Os que irão comungar Fiquem de pé Os que não irão comungar Já podem sentar-se À medida que você for comungando Você também senta Quem for comungar Ok? Então quem vai comungar Permaneça em pé Os padres irão pelos corredores Levando a comunhão Até nós Tchau 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 Obrigado. 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 É o Senhor que me leva a descansar, junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças, o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou. E pra sempre o Seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em Suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Nada faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. No banquete, em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele use minha fronte e me faz ser feliz. E transborda a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Oremos Tendo recebido a Deus o sacramento que nos salva Imploramos clemência por vosso servo, Padre José Osni Para que alimenteis da plena realidade no céu Aquele que constituíste dispensador dos vossos mistérios na terra Por Cristo nosso Senhor Amém Quiram sentar-se por dois minutinhos? A primeira palavra que eu quero manifestar é gratidão Gratidão a Deus pela vida, pelo ministério do Padre José Osni Gratidão a todos os profissionais da saúde Que durante esses mais de seis meses estiveram conosco, com ele, nesta luta Gratidão ao apoio da Arquidiocese na pessoa do Dom Wilson Gratidão a toda a paróquia Gratidão à família, também pela confiança Obrigado a todos pelas orações Pelo apoio, auxílio em tudo que precisamos Ou precisávamos Como sempre ele cantou Fica sempre um pouco de perfume Este foi o seu perfume, Padre Osni Com os aromas da humildade Da simplicidade E da bondade Obrigado, caro irmão sacerdote Por levar a Deus Ou levar Deus a tantos corações Obrigado por levar o consolo A tantas famílias Que se despediram de seus entes queridos Obrigado por ser instrumento do amor E da misericórdia de Deus Junto a inúmeros de enfermos Combateu o bom combate Guardou a fé Mesmo nos sofrimentos Ao descansar no dia de ontem Na paz do Senhor como foi Recebes o prêmio reservado por Deus A seus fiéis Interceda por nós Apenas organização Depois da encomendação e benção final Então iremos já nos direcionar para o cemitério Nós temos horário a ser cumprido Visto que lá temos limite de horário O portão aqui a minha esquerda será aberto Para a saída dos veículos Da mesma forma vamos abrir as portas laterais Para evitar aglomeração Peço no final que aguardemos sair primeiro o corpo Do Padre Osni Dos padres e familiares Evitando muito aglomero Para depois nós nos retirarmos Mais uma vez Obrigado a todos Peço também as lideranças Que nos ajudem depois A carregar as coroas É para chegar um caminhão Não chegou ainda aqui do lado Convido a todos Para ficarmos de pé E vamos fazer A encomendação do corpo De nosso querido Padre José Osni Conforme o costume cristão Vamos sepultar o corpo De nosso irmão Padre José Osni Peçamos com toda confiança a Deus Para que em tudo vive E ressuscite na glória dos santos Este pobre corpo Que hoje sepultamos E acolha a sua alma Entre os eleitos Que ele alcance misericórdia No julgamento Para que resgatado pela morte E absolvido de seus pecados Seja reconciliado com o Pai E transportado nos ombros Do bom pastor Mereça gozar a alegria eterna Na companhia de Cristo Rei Com todos os seus santos Amém Pai nosso Estais no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Glória e sempre Amém Santos de Deus Vindo em seu auxílio Anjos do Senhor Acorrei ao seu encontro Acolhei a sua alma Levando-a à presença do Altíssimo Cristo te chamou Ele te receba E os anjos te acompanhem Ao seio de Abraão Acolhei a sua alma Levando-a à presença do Altíssimo Dá-lhe Senhor o repouso eterno E brilhe para ele a vossa luz Acolhei a sua alma Levando-a à presença do Altíssimo Nas vossas mãos Pai de misericórdia Entregamos a alma De nosso irmão Padre José Osni Na firme esperança De que ele ressurgirá Com Cristo no último dia Com todos os que no Cristo Adormeceram Nós vos damos graças Por todos os dons Que lhe concedestes Na sua vida mortal Para que fossem sinais Da vossa bondade E da comunhão De todos em Cristo Escutai na vossa misericórdia As nossas preces Abri para ele As portas do paraíso E a nós que ficamos Concedei que nos consolemos Uns aos outros Com as palavras da fé Até o dia em que Nos encontraremos Todos no Cristo E assim estaremos Sempre convosco E com este nosso irmão Por Cristo Senhor nosso Amém Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Mesmo se estiver morto Viverá E quem vive Crê em mim Não morrerá eternamente Eu gostaria Antes da bênção final De transmitir Sobretudo aos familiares As minhas condolências Esse é um momento de dor Um momento de De sofrimento Não nos acostumamos Com a morte Mas gostaria de dizer Uma coisa Se nós encaramos Este momento Com fé Não é que a dor Suma Continua a doer Mas de uma coisa Eu tenho certeza Com fé Nós seremos Muito mais fortes Para enfrentar Este momento De dor E de sofrimento Que possa também Se reverter Em graças Por todos os membros Da família Em união Em compreensão Que a família Seja sempre Um sinal Da presença Do amor De Cristo Para todos Aqueles que a visitam Então Peçamos agora A bênção final O Senhor Vós a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amados e amadas De Deus Vamos em paz E que o Senhor Nos acompanhe Graças a Deus Me chamastes Para caminhar Na vida Contigo Decidi Para sempre Seguir-te Não voltar Atrás E puseste Uma brasa No peito E uma flecha Na alma É difícil Agora viver Sem Tra-me De ti Te amarei Te amarei Te amarei Te amarei Te amarei Eu só encontro A paz e a alegria Bem perto de ti Te amarei Te amarei Te amarei Senhor Eu só encontro A paz e a alegria Bem perto de ti Eu pensei Muitas vezes Carrar E não dar Nem respostas Eu pensei Na foga Esconder-me E longe Longe de ti Mas tua força Venceu E ao final Eu fiquei Seduzido É difícil É difícil É difícil Agora viver Sem lembrar Me de ti Te amarei Te amarei Te amarei Senhor Eu só encontro A paz e a alegria Bem perto de ti Te amarei A Jesus não me deixe jamais caminhar somitário pois conheces a minha fraqueza e o meu coração vem ensina me a viver a vida na tua presença no amor dos irmãos, na alegria na paz, na união te amarei Senhor te amarei Senhor eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti te amarei Senhor eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti a alegria a aANC a a a a Legenda Adriana Zanotto